Um dia a gente perde, no outro a gente ganha. Mas quem é que esperava 7x1 da Alemanha? Foi fato, foi feio, foi um tremendo vareio. O canarinho humilhado perdeu as asas. Foi uma derrota vexatória, a maior da história, ainda por cima na nossa própria casa. Há quem diga que foi o maior massacre alemão, mas dessa vez no campo de futebol e não no de concentração. E agora Brasil, que será de nós com nosso orgulho ferido, sem nossa maior alegria para consolar esse povo sofrido? Aqui no Brasil o futebol é mais que um esporte, é questão de vida ou morte. É o que faz nosso coração bater mais forte, é aquilo que melhor nos representa. É o orgulho desse povo carente, tão contente de poder dizer que é penta. Que tivemos Garrincha, Pelé, Tostão e a melhor seleção do mundo em 70. Mas e agora Brasil, que será de nós com o nosso orgulho ferido? Bom, agora só nos basta aprender com a derrota. E lembrar que não é só o futebol que nos faz um povo patriota. Lembrar que é hora de mudança, que o jogo não está perdido. Que esse povo é aguerrido e vai lutar contra a corrupção que se assola. Por um país com mais saúde e escola. Hoje minha pátria está perplexa. Perdemos o Hexa. Mas sabemos também que nem tudo se resolve na bola. Tchau, tchau. Tchau.